A variedade de produtos em uma padaria é enorme. Tem coxinha, pão doce, bolo de banana. Mas a grande estrela continua sendo o pão francês. É essencial no café da manhã do brasileiro. E aqui se encontra um pãozinho, pelo menos eu gosto, de um bem queimadinho, crocrante. E aqui tem um pãozinho muito bom, com manteiga. Mas é bom preparar o bolso. O pão nosso de cada dia deve ficar mais caro. E não é só o pão francês. O biscoito, o pão doce, as massas, tudo que tiver farinha de trigo deve subir. Aqui nesta padaria os preços ainda não foram repassados ao consumidor. Mas isso deve acontecer porque metade da farinha de trigo consumido pelo Brasil vem de fora. O que está diretamente ligado ao preço do dólar, que só neste ano subiu 24%. Esse ano a gente ainda não repassou nenhum aumento para o consumidor. Para você ter uma noção, ano passado a gente teve quatro aumentos na farinha de trigo, que é a nossa principal matéria-prima. E a gente só repassou um para o consumidor, devido às dificuldades que a gente sabe que todo mundo vem passando. Mas infelizmente, esse ano a gente não vai ter condição de segurar mais por muito tempo. Então a gente vai ter que repassar isso para o consumidor sim. Para você ter uma noção, praticamente 95% dos nossos produtos a gente usa a farinha de trigo. Então praticamente todos os produtos terão um aumento. O aumento deve ser de até 10%. Parece pouco, mas é que com tantos produtos subindo de preço, Fica difícil para o consumidor arcar com as despesas no final do mês. Hoje está tudo subindo, né? E o alimento e o pãozinho é o essencial na mesa do consumidor, né? Então nós precisamos de rever essas coisas aí, porque do jeito que está, não pode continuar. Porque, assim, eu nem sabia ainda desse aumento do pãozinho e como aqui é uma padaria conceituada, tudo, às vezes vai aumentar até a mais, né? Mas é um pãozinho muito gostoso, né? Que a gente está sempre aqui, de vez em quando, mas vai afetar bastante. Ah, com certeza vai afetar sim. Com certeza. Tá, ele afeta, né, de maneira geral. Ah, com certeza, né, tudo que aumenta hoje em dia, nessa crise aí, vai aumentar o consumidor, né? O salário é aquela coisa, né, não tem poder de compra. Então, se aumentar, infelizmente vai afetar o bolso do consumidor. Para dar uma ideia do impacto desse aumento no dia a dia do brasileiro, Somos o segundo país que consome biscoitos no mundo e o terceiro no consumo de massas. Obrigado.